Glória, que mistério é esse? É glória, ouve a poder de Deus Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa... Abre a boca da glória a Deus Deixa Deus te usar, deixa, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Se você está ligado, começa a glorificar O pavilho que fumega, não se pode apagar Pelos olhos da fé, também posso contemplar O varão das mãos furada, começou já a operar Deixa, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Eu já sinto pela fé, quem ligou vai entender Vai cair um pentecoste, um terremoto de poder As águas do espírito, as águas do espírito, começou a se agitar Mergulhando nessas águas, muitos vão se renovar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Deixa, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Quando entrei nesse lugar, pude logo contemplar O altar pegando fogo, de joelhos fui clamar E abri pra Jesus Cristo, e sou falha e pecador Quem vier se o Espírito Santo, o Santo Batizador Deixa, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Eu já sinto pela fé, quem ligou vai entender Vai cair um pentecoste, um terremoto de poder Pois as águas do Espírito Santo, o Santo Batizador Pois as águas do Espírito Santo, o Santo Batizador Pois as águas do Espírito Santo, começou a se agitar Mergulhando nessas águas, muitos vão se renovar Deixa, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Arrumando de fogo, mistério é tremendo, Deus vai abalar Boço trincando, boço gachando, tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco, tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Dessa casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem o vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tem o vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Dessa casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem o vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tem o vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Dessa casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Dessa casa do barro, amassa o barro, amassa o barro, amassado E não sentir o medo, queimar Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová Da fornalha aquecida E nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Serviu o verdadeiro Deus Os leões jejuaram E nada aconteceu Também é o dos carna O verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová O grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus poderoso O grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus Jeová Operando Deus 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 Se o inimigo pôs barreira Deus vai derrubar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra o diabo pelo meio e da vitória o povo seu E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A fofoca e o fofoqueiro vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Toda a miséria do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra as barreiras do inimigo e da vitória o povo seu Operando Deus, quem me impedirá? Sai, 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 sai da minha frente Sai, 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 que eu quero passar Sai, 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 todo impedimento Sai, 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 aqui não é teu lugar Operando Deus, quem me impedirá? Que fale mal de mim, que diga o que quiser Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Se fala mal de mim, é tempo perdido Da língua dos fofoqueiros, eu estou protegido Jesus me falou, que já foi decretado Contra mim não tem mandinho, urucubaca do diabo Operando Deus, quem me impedirá? Pode falar de mim, pode dizer o que quiser O meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré Quem fala mal de mim, já se esqueceu Que não é permitido tocar em xodó de Deus Cante aí! Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Se tá difícil, vai orando, irmão É impossível, vai orando, irmão Tá complicado, embaraçado Você entrou num barco furado, o remédio é oração Ora, ora, ora que melhora De glória, de glória, de glória que melhora Ora, ora, ora que melhora De glória, de glória, de glória que melhora Operando Deus, quem me impedirá? Assim, diz o Senhor Bem antes que houvesse dia eu sou E da minha mão não há quem possa escapar Operando Deus, quem me impedirá? A tua vitória, quem me impedirá? Essa porta aberta, o cão não vai fechar A felicidade lá dentro do teu lar A prosperidade, quem me impedirá? Ninguém, 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 ninguém impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá A minha vitória, ninguém vai roubar A minha vitória, ninguém vai roubar A minha família tá na mão de Deus A minha família tá na mão de Deus Lá na minha casa o cão não vai entrar Lá na minha casa o cão não vai entrar Tudo que eu tenho é do Senhor Tudo que eu tenho é do Senhor Se o inimigo for barreira, Deus vai derrubar Hoje meu cão vai quebrar tudo, vai te abençoar Operando Deus, quem me impedirá? Onde tu colocar a mão a benção vai chegar Onde tu colocar o pé o meu vai se mandar Onde tu colocar a mão a porta vai te abrir Onde tu colocar o pé demônio vai sair Seu inimigo faz barreira dentro do teu lar Hoje meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra o capeta pelo meio e dá vitória o povo seu E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra a barreira do diabo e dá vitória o povo seu Operando Deus, quem me impedirá? Se tudo é glória, o bicho corre Se não dá glória, o bicho te come Quem dá glória tem poder Levante a mão, só quem tem glória Dá saudade e trouxe glória Quando a igreja de Deus dá glória Quando a igreja de Deus dá glória Quando o pago de Deus dá glória Satanás tem que correr Operando Deus, quem me impedirá? Quando o servo de Deus dá glória É rajada na cara do cão Terremoto que traz de tsunami É o apalo do glória, irmão Satanás já está na parede E vai ser fuzilado com glória Irmão Operando Deus, quem me impedirá? Ele pula, relampeia, sapateia e pega fogo Esse lema é conhecido, é o do crente vitorioso Ele pula, relampeia, sapateia e pega fogo Esse lema é conhecido, é o do crente vitorioso Ele perde, ele aflanga, ele corre, ele cai Esse lema é conhecido, é o lema de Satanás Não tem vela, nem mandinga, nem conda Encruzilhada, quem está na minha frente Pode mais que reza bravá Operando Deus, quem me impedirá? Se o inimigo põe barreira lá dentro do seu lar Mas meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Toda a miséria do inimigo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Toda barreira do inimigo e da vitória o povo seu Operando Deus, e quebra tudo Deus Operando Deus, quem me impedirá?